Ai ai, meu Deus do card Ô Cazares, a parada fica... Que? A tela fica dividida assim? Não, tem a configuração lá que você te chama E aí, onde que eu faço isso? Ah, essa daí, deixa eu sair da... Card novo No ar Configurações avançadas Não, não precisa fechar não, pô É só ir lá na configuração lá, pô É só, aqui ó, é só ir na configuração da transmissão, pô Aí configuração avançada Desmarcar ou exibir mensagens aos espectadores, pô Mas dá pra fazer com a live on Total on Eu vou trazer então um... Vai ter que tirar Ô, mano, o pai tá um, mano O pai tá um Alô, quer um bem? Esse LPA ruim, 0,5, 6 pontos Conta Ah não, na primeira partida Tá Tá, eu vou ficar aqui da janela Fica aqui, vô Fica me incomodando, não Tá bom BBM tá liberando BBM tá liberando Mas divulga pros caras não, velho Senão os caras vai... Ficar seguindo nós, velho Não, é só nós, é só nós Nossa, tem um time que fez 0 pontos, velho A gente vai começar a fazer o print do negócio aí Já... Você já me mandou o negócio do... Coelho? Do casais que eu acho que tá... Ok, meu nome é Manuel Vinicius Apex Esse print vai ter que fazer aí pelo... Tá no YouTube? Aham Como que é o nome? Manuel Vinicius Apex Eu não sei se vai não Vamos ver aí Tá on aqui, eu já abri pelo celular Manuel Vinicius? Esse Você não me inscreveu no meu não, pô? Acho que sim Deixa eu ver aqui Parece, ó Parece, ó Isso aqui, né? Ah, tá aqui Aí você vai... Achou? Isso Emanuel Normal ou Casais? Isso Eu mandei no grupo lá o meu link também, se quiser Ah, puxou Achar? Tudo quanto é coisa aqui, né? Nem o que vocês tão falando Eu mandei um pra você, Juju, no Whatsapp Então, eu coloquei e copiei aqui Só clicar no... Tá indo? Tá indo? Não, eu coloquei e copiei aqui Tá aqui Ah lá, apareceu toda uma voz Eu vou ser eletricista Você, eletricista Maria Clara Maria Clara JP Resact Brasil Moto Madness 27 V6.000 E sabc news Que isso? Mais nada É o link que o... Que o... Eu consegui entrar do Geek Calma, eu mandei pra você aí, Juju Tá Nuno Caralho Parece sim Um cabelo laranja Parece Não sei mais assim Acho que é De costa É, agora eu tô Não sei lá Não sei lá Você tá Não sei lá Tem um que tá na turbina, ó o avião aí Tá mesmo É um respirador, não bate d'água, tá melhor Ó o avião aí É, tá aparecendo Do vento Aí Jojo, manda um sound aí Tem que pegar um sound Tem que pegar uma fada aí Tá, dá um palo Ai, ai, ai Quer ir de aquecimento Ou o Finch tá no desenrolo ali? Tá com o cara aqui, os caras Tão passando as paradas pra ele aqui Demorou O que cê tá explicando o que aí Finch? Vou dar uma aguinha no rosto Vou dar um palo nesse molo aqui Que aí, gostei Que que é isso aí? Senti firmeza aí, hein Cabele Cabele Tá salvando tudo o que cê tá falando aí Tá um murrinha Morrinha É, eu já jogo essa Então mandou um murrinho Tá dando palo, olha lá Ai, que Deus do céu É que apareceu esse eco, mano Aí fica repetindo Tem que cair Tem que cair quatro times Pelo menos um log, não é isso? Quatro Quatro Ó, hoje já tá muito difícil de conseguir cair Não sei que é o problema Ó, o que que é isso aqui que cê Cês mandaram aqui? O que? Isso foi de ontem? Ah é, tabela de ontem Foi ontem Foi ontem, hoje e amanhã? São três? Amanhã vai ser semifinal Ah é, então foi só ontem e hoje Ah é, então foi só ontem e hoje Amanhã é semifinal Vai ser dos quatro melhores de cada grupo E aí Agora é uma ou... Ah, eu da... Sala aqui O que é ele? São quantas partidas? Uma só? Quatro Hoje são quatro partidas Eu não quero no grupo da 6 Olha o pessoal aí Quem é isso, João? Ué, não é 6? No sorteio, não? É isso aí no grupo de quem? Isso aí quatro Aí, a gente Bota aí, bota aí 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 Vai fazer duas PTs Então, um que tenha quatro times Outra que tenha quatro times Não é isso? Risos Bota aí ptsm SVK PSM? Ih, f... fe... Aô geleia, véi Agora eu geleia, mano Tem que dar um tapa na sua cara? Você vai parecer uma bralela aí Você vai fazer isso e arrepenta com ele Mais uma galinha pra tomar Não é de aço não Esse não vai jogar com a... É sim né, pode fazer Aperta o share e eu tirei print Segura ao invés de apertar Um monte de foto, não morreu nada a ver O que vai transmitir? É o Bento? Se não eu tirei aqui Estive assistindo só no Bento O meu ta ligado aqui mano Tem gente aqui Vai que cai no meio da partida Tem nada aí Matheusinho Tá Assina aí no meu list Vou assistir, só tô vendo um videozinho aqui por enquanto Ela tá meada aqui Segunda da tá Tem uma lifeline com ela também E vocês decidiram quem vai ser o próximo? Vai entrar depois da gente? Então O que que eu pensei? Se a gente pegar um posicionamento legal Eu pensei em colocar o Ulisses E... Só que Só que o Gênio Não sei se o Gênio vai né Porque o Gênio Saiu do jogo Tá de boa Matheus Se os moleques ganharem deixa os moleques mesmo Eu não ligo não Acho que não Por mim Todo mundo Eu quero que se jogue e ganhe Eu queria que todo mundo jogasse né Tem o Johan também? Falou que vai chegar também É ué É ué É ué de quem cara? Nossa O cara joga bem tá Jojo Que bom de coração Hum Hum Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, o Léo tá na live aí, é, bora Léo, porra O Léo se marcha? Não, o outro Léo, o outro Léo, o outro Léo que tava puxando as outras, as outras paradas Mas ainda tá faltando um, não tá faltando um aí? Não, eu tô dizendo que tá faltando um pra... tem oito Mas o LDA você vai jogar hoje? Não, então, então tá faltando um, não é? Ah, não Entendi Vai separar as PT, esconda aí Ah tá, beleza Vai Achou o choque SSO, OTS, RTL e um que ainda não chegou, se esse não chegar vai... O WA Vai no WA Ouviram aí? Aham Ai 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 Ouviram quem a gente vai jogar contra? Aham É nós, OTS e o RTL, tem um time que não entrou ainda Tá entrando ainda no lobby lá Se o cara não entrar, a gente vai ganhar a WA dele A Six caiu na outra chave do grupo Eles não pegam a Six Quando começa aí, eles ficam em... São quatro ao mesmo tempo, né? Sim, quatro no mesmo mapa Tá, mas hoje eles jogam oito Hoje são um grupo de oito Jogam oito O grupo de C fica dividido em dois... Eles vão dividir em dois... Em... Tipo, dois... Duas subdivisões, sacou? Tá vendo, caiu quatro em quatro Entendi Pô, quando eu sair e começar esses avisos pelo menos Demorou, demorou Eu tô olhando aqui no fim de aqui CS Desce Qual que é a turner? Tá batendo X1 com... Com o amigo dele É que eles tem campo de tiro, Beto? É isso que eu ia falar, mano Bora O Gui e o negócio com o áudio do jogo Tem, vamos lá, hein Só pra pensar ele ainda páreo Só não adianta É, só na hora que você for pra lá Eu aviso ele Passar aí que vai começar Pode ir pro áudio do jogo Pode ir pro áudio do jogo Fint falou que vai começar Fint tem que mandar convite de novo Que a gente quitou aqui, né? Eles saíram Manda convite pra eles lá Eu ia ter falado antes Da uma atingida Hã? Como é que é? O áudio do jogo lá É que é o quê? Configurações da parte Tem que ir pro áudio do jogo? Mas tem que terminar de ouvir o que os caras tão falando aí, não? Cê vai ter que contar, ou é? Um, dois, três, pra entrar É aí, né? É O banalado Monta convite Eles não tão não, velho Tem que mandar convite pra eles Caraca Não, é só um negócio aqui Tá saindo Tô não, pô Tá bugado então, pô Parei que ele é umas dez vezes e as piadas Então vem pra cá É Pau de pau de do jogo aí Que o Finn vai falar com vocês Fala Alo Alo É, é Ah A... 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 A transmissão veio direto pra cá, ô Casares Tá pegando o áudio do jogo E o do... Não tem nada a ver com a PT não, tá ligado? Fala, filho Uhum 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 Demorou, demorou E aí Caralho, Fred! É nóis, César É nóis, vamos dar tiro nos caras lá É nóis, vamos dar tiro nos caras lá É nóis, vamos dar tiro nos caras lá essa formação não é tão ruim a life no lugar a life no lugar do pet também a gente pode testar depois OTSRTL 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 Oi. A gente precisa assistir? Ele falou. Tem? Mas já que a gente tem que fazer. Ah. Como é que tem que falar? Ah. Nossa. Tá bom. Ah. Depois eu vou ver o negócio da Twitch Prime. Vou usar o seu negócio. Não sei como é que faz. Ah. Eu tenho a... Ah. Eu tenho a... Amazon... Oi. Oi. Foi mal. E aí. Como é que tá? Já tá pra começar? Dá tempo de eu mijar? Rapidinho. Você é louco. É louco. Não sei. Como. E assim eu vou ver. Ai por aqui? Deujuk. Ou v oder? Es... É logo assim. Yang está tudo che Remote. Rodrigo, sopa o truque aí Voltei, voltei, voltei Meu áudio tá bom, Casabras? Alô Aham E o áudio tá bom, hein, Casabras? Amor É nóis, moleque, vamos que vamos É isso, mano, tenta comunicar ao máximo, velho Se vier alguém fora de posição Juntos da cal e a gente vai junto, tá ligado? Hã? É Eu vou, eu vou Eu vou ver se eu Jogo de reloque, mano Tipo de 2x e tal Pra ter um É, então Eu, eu, então Eu, eu, então Eu joguei bem de reloque na partida com a Jujuta Eu tava ali Não sei, vamos ver Se aparecer, né A gente perde Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu Eu tô Amém. 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 Tô aqui, pô. É isso. É muito bom. Bora esperar nós. Mas nem viu parada de servidor, se está todo mundo no mesmo servidor, o Fit deve estar vendo isso lá né, ou não, em qual mapa que a gente está, desfiladeira, desfiladeira Tá pelo YouTube, pelo YouTube, YouTube... YouTube you... Não, não. E aquele outro, aquele outro canal que a gente, aquele outro campeonato que a gente tava pra ver, pra participar, não rolou? É... É... Né? De pontuação, né? Pô, mano, os caras podiam liberar a chave, né, mano? Tipo... Ih, o print deu pronto, hein? É verdade, mano. É verdade, mano. Não, não... Lá fora é difícil eles conseguirem fazer isso, mano, mas... Tinha que ter um representante aqui, mano. Não tem sede... Não tem a parada do... Não, é, pô. Será que a gente não... Eles não... Eita, puxou. Vambora, molecada. Não tem a parada do. Não tem a parada do, não tem a parada do. Eu sei todas as ruas, vamos encontrar uma coisa Eu sei que está descobrindo agora Aqui é o seu campeão Não há outra coisa que auto-aim, senhoras Isso pode ser um bom lugar para alcançar Eu digo que nos alcançamos aqui Aqui vamos, é uma longa desculpa, rapidez É, tem um time na direita, hein, mano Deve ir para lá também É, é um time só com Mirage, mano Não, eles foram para lá, eles vão para Octane Não, não, isso é Mirage, é Mirage Eles foram para Octane, eu acho Eles vão para Octane, eles vão para Octane Não, é Mirage É só a gente aqui, vamos lutear Eu estou aqui do outro lado. 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 Já parece que não passaram aqui, mano. Eu não lembro de ter visto o nego caindo aqui, tá, mano? Eu não tenho certeza, mano. Eu estou aqui do outro lado. Eu estou aqui do outro lado. Eu estou aqui do outro lado. Eu tenho dois, mano. Eu tenho dois, mano. Eu já estou com dois. Eu estou aqui do outro lado. Eu tenho dois. fechou aqui também, fechou aqui também não tem espaço mais eu vi barulho aí mano, que bom de barulho foi esse, parece que foi um acelerador de ult vôo aqui, level 2 body shield aqui, level, extended heavy mag aqui, level 3 Opa, estão tomando dano no meu gás lá atrás, tá? Não, mas eu acho que é lá na base aérea, mano. A favela eu não vi que caiu junto. Zip line deployed. Boa. Boa. É, eu acho que fecha escoamento mesmo, mano. Se quiser, dá para a gente ficar nesse fundo aqui mesmo. Eu sugiro que fazemos uma pesquisa nessa área. Ah. É, então. Que zíper? Que porra é aquela zip ali? Entendido. A bateria aqui. Não tem espaço mais. 99 aqui também. Demorando para cair time também nessa porra. A caixa está fechada. A data está em seguida. Precisa. Precisa. Parece rápida. Ah, eu tenho que fazer dano. Tem certeza, mano? Eu tanco mais dano, mano. Tem mochila azul e outra bateria aqui, mano. Eu não vejo ninguém na base aérea. Não, marca um 10 aí. Aquilo ali é light line, tá? Ó lá. Ó lá. Light line agora há pouco ali. Tá suave, mano. É só a gente marcar um 10 aqui. Mano, eu tô com uma granada só, velho. Tem bateria aqui, bateria ali, mano. Eu lembro que eu tinha marcado bateria. Uma ali. Pera aí, casais. Isso é cover ou não? Tá, eu vou dar um cover com o casais aqui, pera aí. Aí. Então, mano. Eu acho que a gente continua aqui, mano. Continua aqui, velho. Aí. A gente rotaciona... A gente rotaciona... Qual que é o nome? Qual o nick dos caras? Optics, aqui. Clique de range. É, isso aí eu quero, mano. Eu vou pegar isso. Atenção. O Ciao. Oν, o rei trial уже tá eliminado. Eu tenho gás, mano. Ah, a gente não vai ficar aqui muito tempo não, mano. Mas já está tudo certo. Tem uma só mano. Tá, eu vou... Nossa, eu estou com quatro kit médio. Vou deixar ali mano. Vou pegar essa bala pesada aqui. Tem um colete azul aqui mano. Tem um resultado positivo. Ah, eu já estou de boa porque a gente pelo menos tem um colete, tá ligado? O pacote está sendo entregado. A cabeça, o pacote está sendo entregado. Na base aérea não tem ninguém não mano. Música Rádio 3. Começou o seu descampamento. Quer lá escanear de novo mano? Ok, estamos dentro. Mano, qualquer coisa a gente joga tipo aqui, tá ligado? Eu suspeito que você vai encontrar algo aqui. Ô Finch, vai você com ele, vai você com ele, mano. Dá, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Eu suspeito que você vai encontrar algo aqui. Não, não, não. Não gasta portal não, mano. Não gasta portal não. Então fica aí. Ahn, tá. Pode ser algo bom aqui. Vamos explorar aqui. Aqui, ó. A gente joga aqui, velho. Vamos explorar aqui. Não, mas é, a gente pode... Não, mas... Hãn? Não importa. Vamos explorar aqui. Ahn, eu gosto de jogar aqui porque a gente tem cover, mano. Eu sugiro que fazemos uma pesquisa nessa área. Que porra é essa, velho? O futebol é o que? O futebol é o que? O futebol é o que? Contact com o futebol. Não tem porquê. Torque. Tô marcando, tô marcando, tô marcando, tô marcando, tô só. Mas eles estão dentro da parada ou não? Boa Deve ser eles, mano. Deve ser eles, mano. Ninguém ia fechar essa porra aí, mano. Não, não. Estou indo atrás. Ok, agora. Já estão indo embora. Estou a paixão. Conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles tem cripto também, tá? Tem um cripto lá, mano. 23 shield de roxo, mano. Acho que é a Rachel. É, isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aperte! 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 Vamos lá! Pode ser algo de bom aqui! Estou aqui! Aperte! Onde está o bifo? Onde está o bifo? É o seu lifeline! Cuidado aí! Aperte! 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 Que a gente não pode попробar. A gente não pode pegar a casa em evidências porque a gente não tem lo Chris, se Harzione毛ート, se ele tacar em gravadora a gente se foge! não, a huit da Watson ta mais... Não, eu tô ligado, pô, tô ligado. Eu acho que eles tomam primeiro que a gente, nego rusha ele antes de juntar a gente. Estou ligado. Estou ligado aqui, level 2. E aí 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 Olha só Pelo rosto. E aí, 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 podia fazer um portal para esse drop aí, mano. Podia pegar esse drop aí, mano. Aqui, ó. Não, ainda não. Tô falando, não dá muito bom isso não, mano. Não, é melhor o Fint. Ah, eles tão tomando lá, mano. Ainda tamo safe. Não, é. Caralho, mano. Cego, hein? Ah, tem gente lá no high ground, lá, ó. Eu pego, eu pego, eu pego. Let's explore this way. Caralho, mano. Devia ter largado a sua arma lá, mano. Ah, fio deus. Não, tô aqui. Tem, 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 tem. Já peguei. Vocês tão rushando nele, não é, mano? É... Ô, Fint, Fint, Fint. Cê tem ult. Cê tem ult. Get ready. It's zipline time. We're inside the next ring. An edge positive result. É, mano. Não é boa ainda não, hein? Eu acho, hein. O que? O que? O que, cara? Os caras, os caras provavelmente vão querer pegar isso aqui, ó, tá? Tá suave. É a do Pint. Vamos lá. Ultimate Accelerant, aqui. Destratado, Floyd. Hostile, aqui. Não, não. Eles ou o outro time? Eles ou o outro time? Ó, a gente tem que punir esses caras daqui, tá? Ó, são eles, eu acho que são eles. Aqui, 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 ó. Vem comigo, vem comigo. Combo ali na porta. Oh. Fazer um portal. Não, não, não. Uxei, 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 uxei. Cadê o acelerador? Cadê o acelerador? Cadê o acelerador? Cadê o acelerador, mano? Cadê o acelerador? Cadê o acelerador? Onde está ele? Onde está ele? Calma, calma Calma, calma Vamos lá Clica, clica, clica nele, pode clicar nele Eu tenho o fênix também, tenho o fênix também Tomei silence, tomei silence Ganhei uma kill, ganhei uma kill Rechargem as shields Tem aqui ó, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Aqui, 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 cuidado Pode matar a banda A banda ou outro tio Calma, 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 eu to embaixo, eu to embaixo Last squad, kill leader eliminated Less than 30 seconds, range nearby We took up Fliha, caramba You are the Apex Champions Moleque, até perdi o microfone aqui, velho Moleque, eu acabei com a Bangalore, velho Acabei com a Bangalore, mano Que tava ali em cima da gente, velho GG, pô, GG Nossa, mano, pega aqui, bate aqui, velho Nossa, GG Teve highlight do pai ainda, filho Highlight do pai É, ele gosta Highlight do pai, 2 kills Grabo, grabo, coração, velho Boa, molecada, porra Top, 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 top Alô? Muito bom, galera, muito bom, muito bom Tá vendo, velho Caute que é só fechar onde tem casa, velho Se fechar onde tem casa, a gente joga, Bangalore Se fechar no aberto, fodeu Deu pra salvar o Fint ali Ali é nosso Fint, velho Segura esse cara do nosso lado, né, as três, né, velho Que? Se tivesse feito aquela Krab, então, hein Nossa, o cara tá engiado Segura esses três aí, mano Conversado com o Fint aqui, vai seis três mesmo, velho Tá dando certo Se o Johan e o Ulysses não se importar, velho Pode ir, pô Pode ir Se quiser, eu ia jogar bem calado Tamo aqui só no coach aqui É, tava lá Sacanagem Tamo aqui só no coach, minha pressão já foi lá em 20 Nossa, quase partei nessa última aqui Ei, Elf Manda sua mãe cantar aquele louvor aí, Casares Cara, eu tô louvando aí Ah, quem falou? Praulerzinho regato É, eu também tava de prauler Mas queimadou pro grupo a foto, velho Porra Tá dando pra vocês me ouvirem gritar aqui Eu falei vinte e cinco Eu falei vinte e cinco vezes pra pegar a Tchard Harve Pô, a do Ulysses foi mesmo Desequilibrou Sei lá, o pet fight nós pega a safe Muito rápido, velho Tem que ter, mano, não tem como Não tem como Ah, tem problema não O único que oscila aqui é o caustic mesmo, velho Eu acho que não tem como Tá ótimo, mas tá ótimo, tá ótimo Se eu não tivesse com ele aí, a gente ia perder essa fight dentro da casa ali Foi três kills, squad? É A gente? Foi, é Não, primeiro foi Eu peguei duas kills e vocês peguei uma Foram quatro kills, a última Primeiro eu matei um Na segunda o Gui matou dois Foram três, eu acho É, foram três, foram três O Casares matou um, Gui dois Boa, velho A gente partou com todo mundo, né Mas a gente partou até com o squad que não era do Gui Não tinha nada a ver com o negócio A Bangalore, a Bangalore foi o que te deu bom, mano Os caras tudo de evo vermelho Três, três Duas do Gui e uma do Casares Total a gente tá com nove e meio Mais Mais dezesseis e meio Sim, sim, eles ganharam a outra Na primeira eles ganharam Sim, ganharam Eles tão na frente que a gente pertenceu Eles tão na frente que a gente pode te kill A última fight foi com a OTS também? Não, não Foi, a OTS a última fight Essa é a comenta kill? Não, o problema é que eles ficaram em segundo Muita não, Casares Eles ficaram em segundo Um pouquinho mais Eles ficaram em segundo É, então Eu finalizei a Bangalore antes de vocês matarem ele, tá ligado? Tem que ficar de olho que eles tão rotacionando sempre próximo de vocês, tá? Muito cuidado, galera Verdade Não, mas eles tão jogando de Watson, véi Aí dá pra ver onde eles tão de longe, tá ligado? Isso também, mano O único squad de Watson no final é ele, certeza Ah, mano, eu acho que o Watson tá mais útil do que a Watson, véi Pra mim tá atrasado a transmissão aqui, véi Só pra mim, pra vocês, tá de boa aí Tem delay, pô Tem delay, pô Não tem como, né Acho que é uns dois, três segundos Mas no Casares? No meu tem delay No YouTube Trocar aqui, ó O Gui com essa internet discada dele Mas o meu tem delay também O Casares tá de boa, né A televisão tá de boa, não O celular tava travando Tá travando ou não? Delay, delay é normal, pô Delay, delay, delay Delay é normal, pô Pô, mas o meu tá com uns dez segundos Não, tá com essa vida Vocês tinham ganhado e nem tinha preso pra mim Tava fightando ainda Ó, os moleques mandam uma foto aqui, véi Vou ver quantos que vocês fizeram aqui no perfil do vídeo Pera aí Beleza Os caras deviam estar bem, pô É vermelho, os malucos, tudo É engraçado O Carlin falou aqui que não tá aparecendo o áudio de vocês, mano Mas acho que é só porque tá com o áudio do jogo Não, mas o meu tá com um bom delay, cara OTS, segunda partida, um kill, segundo lugar Primeira partida OTS, um kill Primeiro lugar Quantas kills que eles pegaram, primeiro? Tá ouvindo? Tá A primeira partida eles deitaram, mano Eles fizeram sete kills e ficaram em primeiro lugar É foda, mano Quatro e meio Não, não Eles fizeram dezoito pontos e meio na primeira partida E na segunda eles fizeram Dezoito e meio Na segunda eles fizeram Nove, nove, né É dez pontos, mas dez e meio Então eles tão com vinte e oito e meio A gente tá com Ficamos em terceiro com um kill Fizemos nove e meio E na segunda fizemos quinze Mais Um e meio Dezesseis e meio Então tá bem equilibrado, mano Vinte e quatro? Resulta? Isso, isso Tão bem equilibrado Mais vinte e quatro, exato Ou vinte e quatro e meio? Carlin, você tá pelo play? Acho que é vinte e quatro Alistia Alguém tava assistindo a parte da minha câmera, mano? Eu tava assistindo Alice Ai, moleque Eu disse A Bangalore não entendeu porra nenhuma, velho Fala, a gente é brabo, velho Vocês que não querem que ele estando Bora Oi Alô, alô, alô Alô Tomamos uma água aqui Tá direto no play, tá de boa Não sei É Emanuel, o que? O canal do Casares? Vinicius Bigode Ah, vi os caras aí, Caio Não, os caras da PT, pô Quando você voltar Não, não é Desculpa É o que? A PT Não, é porque o play do Fint Desligou sozinho Que do nada Ô, Matheusinho Matheusinho Por quê? Matheusinho Oi São quantos times mesmo? Total? É, no nosso grupo tá com três No total são oito no grupo Só que ficou subdivisido em quatro em quatro São quatro grupos de oito, né? Quatro grupos de oito Partida três do... Ah, três porque um... O quê? Desligou o play, desligou sozinho Não apareceu Tomou o W.O. Sim Ô, o play do Fint desligou do nada Aqui, tava voltando, hein? Comprou com o Johan também? Lá na loja Dá pra os caras não tirar o nóis de W.O, hein? Não, foi rapidinho Já voltou A gente não dá nem tempo, não, velho Volta, volta pra Adela Fint Eles tão mandando foto de partida agora ainda Cadê? Cadê? Não, lá no chat Ah, o Wraith desse OBS Eu destruí uma duas vezes, velho Obrigado, meu Deus Tem que ir lá no link lá em cima Sobe Sobe lá mesmo, gente Sobe, mano Tá indo não, tchau Que caralho Eu ainda tô com um delay de uns 10 segundos ainda, velho Mas não tem como, mano Você é ao vivo, velho É o delay, é o normal O meu também, ó Quer ver, ó Por quê, mano? Imagina A parada tem que ir pra um servidor do YouTube Pro YouTube voltar pra tua casa, tá ligado? Mas não, eu vou tentar assistir pela transmissão do Blaze Caralho A gente tá pronto aí, desabrou, já foi Puxou, velho Volta pra PEC, senhor Se manda convite pros moleque O Fint que tá mal, né? Puxou o bagulho Escuta aí, ó, Iohan Vai ser atrasado, ó Escuta aí, ó, Iohan Vai ser atrasado, ó Saiu agora o Aldo, mano É, no YouTube sai atrasado mesmo No YouTube é atrasado Ó, os moleques não tão atrasado Vai, cara, deixa eu quitar nessa porra, mano Caraca, velho Já ainda tá no BF1 Sozinho Eu Oi, oi Oi, Jessé Vai na loja aí pra mim ver Isso, isso mesmo Entrei aí Tá Tá vendo aí? Ih, não, tá atrasadão Atrasadão mesmo Nenhuma coisa Não tem como não, mano É Ó, eu tô exatamente pro negócio da herança Acabei de colocar É, parece, tipo Eu vou o que? É, eu sou o coach Tô gritando aqui É, o Mateusinho grita lá Eu gritei daqui Sem ver porra nenhuma É, dá pra escutar o Mateusinho gritando Pelo menos É, tá É, nem tinha visto É, o Mateusinho já dá aquele spoiler Tô aqui de pé pro guardiola aqui, rapaz É, o Mateusinho dá um spoiler Depois que eu delay Bate pros moleques lá Que os moleques entendem Que a gente ganhou o bagulho É, tá pra escutar no áudio, cara Tá Vai pra áudio do jogo, hein, galera Bora, bora Valeu, valeu Tamo junto Bora Tô, tô, tô Mano, é Então, é o que eu falei lá no grupo Depois, antes lá, mano Falei, é isso, velho Fechou, fechou no Com casa, velho Dá pra jogar, mano Fechar no aberto Eu não tenho o que fazer, mano Dificilmente, tá ligado É sorte Demorou Eu não tenho o que fazer, mano Eu não tenho o que fazer, mano Eu não tenho o que fazer, mano Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer, mano Eu não tenho o que fazer E eu não tenho o que fazer, onion Deveje jele Tchau, tchau. Você falou pra sua mãe que você ia jogar o campeonato, casalho? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi! Oi! Aí vamos nós, hein! Eu acho que tem uma boa Que você acha? Vou no mercado mesmo Não, é porque uma hora vai acabar Acho que agora vai Agora vai, hein, Gigi Eu sei que vai Vou lá Vamos, amigo É hora de ganhar Você tem que entender A morte é o verdadeiro teste Acho que eles dividiram o grupo em dois, mano Esse é o teu campeão É, caralho! Respeita a nós, porra! Vamos ver, vamos ver Como Junk Master Eu vou nos levar para onde nós Claimemos as mais vidas Da vez que você me vê Me chamar E eu disse que Chegamos aqui Tenha a respirar se você tem que respirar Boa, mano Boa, mano! Não falou nada ainda Não sei Ah, acho que ele quitou, mano Não sei Continua caindo aí Continua caindo aí Deixa eu ir para o áudio Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim, Gui Deu ruim, Gui Pode quitar? Pode quitar, não entrou Ah, não entrou, Gui Gui tá Vou botar lá pro Kazar Não, eu nem falei pro Kazar Só que tem Hehehe Hehehe Tô choquei num lugarinhozinho Vou botar pro áudio do jogo aqui, velho Tinha dado ruim mesmo, mano É, mano, caralho Tinha aparecido lá, pá Bonitinho Espregar na cara da rapaziada Cara, você acredita que ele desceu pra lamber meu pé, mano? É Ele tá na brisa de lamber meu pé, mano Pô, você lambe as bolas e lambe o pé, cara Pô, você lambe as bolas e lambe o pé, cara Tinha Badá Tinha Escrân uitão Isso Ou Puxa 好 Tinha Tá Tinha B Amém. Amém. Para Fredão. Ah. Deixa ele se lamber. Senão ele vai me lamber. Olha lá. Ele ficou tiche. Ele ficou tiche. Ele ficou tiche e foi embora. Eu desejo que uma coisa... Resulta. Vamos escolher a maneira correta. Grapple, fechado e fechado. Este é o seu campeão. Minhas pernas estão prontas para ir. As partes não estão incluídas. Eu sei o que você está procurando. Atenção. Este pode ser um bom lugar para ir. Atenção. O Finn já quitou de novo, mano. Tá. Pera aí. Deixa eu confirmar aqui. Deu ruim? Tá. Deu ruim, mano. Qual que tá? Qual que tá? Calma. Eu vou falar com as mulheres. Eu vou falar com as mulheres ali no grupo. Eu vou falar com as mulheres ali. Pera aí. Vou na PT ali. Pera aí. O que? Tá dando ruim? Tá dando ruim o que mano? Teve um time que não entrou aqui. Tá, beleza. Tô achando que eu ia ser 4. O que? Tô achando que vai acabar sendo 4. Entrar 8 vai ser difícil. Não, mas vai ter que dividir do jeito que dividiu assim. Só se fizer isso. Pontuação aí. Pode contar. Eu acho que agora vai dar bom hein mano, vai dar bom. Fala! Essa é a minha parte favorita. Caralho! Pua! Tem um pão esperando pra jogar? Caralho! Não, não, não. Ele vai ter que dividir da frente. Estou com os inimigos. Estou com a sua espécie. Eu nunca digo morrer. Eu ligo até que ligo. É que dá pra ir. Só para ir. Como o Jumpt Master, eu vou levar pra onde nós acalamos as mais... Como Jumpt Master, eu vou levar pra onde nós acalamos as mais vidas. Eu sou o Jumpt Master. Eu não vou deixar o Jumpt Master. Só por estar caindo. Agora aliás. É que nem precisa cuidar. Caralho! Não, não. Deu ruim de novo mano. e eu deu ruim de novo caralho e deu ruim porra mano é o mesmo os mesmos caras estão não tão conseguindo entrar toda vez acho que é o mesmo que sempre tá mesmo cara mete o pé e não é por causa do horário o horário é foda para trocar o servidor de repente ou trocar os times quem tá organizando isso que o pin está falando aí ele tá na pt com os organizadores do campeonato e o líder dos outros times eu liguei de novo é a partida aí meu deus interrompeu o bagulho vai vai são paulo então quer ficar mais forte com todo mundo de ubara em ubara live em a minha tá rolando de ubara live em é o caralho aqui vou mudar aqui retabeleceu já lá oh vem pra live do pai live do pai não cai não pode vir oh esse tá comigo aqui são paulo 1 tem que mudar isso são paulo 1 por favor ok já são paulo 1 oh 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 é o pós fica ao sinal po aaaah oi já falei venda do pai que é do pai não cai não e tem mal dislike ó esse são paulo 1 já tinha esse servidor Já, acertei Não lembro não, velho São Paulo Hã? São Paulo 2, São Paulo GSE Eu não lembro que essa porra não, velho Ele teve A dor Que isso, cara Que porra que tá acontecendo aí, mano Cara, a gente tá doidão, velho Se fizer medo que você tá tomando Tá afetando sua cabeça Essa vermelha, hein É que eu falo agora? Pó, pó, pó É, pô É, tem a Twitch pra eu Mas tem que falar É, tá mais que o da Midland, não, pô É, pô É que a Viva, ela tem uma parceria com A gente tem uma parceria com a Twitch Ah, tá Com a Alas Ô, Casales Eu tenho Amazon Prime Como é que faz pra vincular Tua porra da... Tô que pariu, velho Entra lá no... Na Twitch Aí depois você entra na Twitch Você vai nas configurações lá Aí tem lá Vincular contas Aí você vincula com a do... Se eu não me engano Ou é da Playstation Ou é da EA Você vai ter que vincular Mas eu tenho Amazon Prime Aí como é que eu faço pra pegar o Twitch Prime? Então Aí pra pegar o Twitch Prime Você vai ter que ir, tipo... Tipo uma coroazinha Já viu? É Loot Prime Na Twitch Na própria Twitch Tem tipo uma coroa Lá no topo Aí você clica lá Vai ter todos os... Os jogos que disponem Beleza Essa parada Aí você procura o Apex lá E resgata Acontece Eu vou ver essa parada depois Na verdade É a Twitch Prime É da minha namorada Tá ligado? É Eu vou fazer esse esquema aí também Vou pegar o Amazon Prime Foi nós três certinho Agora SSO, OTS e vocês Quer pegar os todos Prime Mas investir na internetzinha E ninguém investe não E ainda não assista ainda Assista no Prime Video lá Fude pra caralho Prime Video Tem série Não adianta Ficar esquentar a cabeça Fica sendo muito bonzinho Mano É, já tem que botar o pau na mesa Véio Porra Manda os caras tudo tomar no cu Fala que é nóis Porra Caralho Se quiser cair no soco A gente cair no soco também Mano Sem banho Ó, eu vou dar pronta aqui Com a conta secundária E vou piranhar todo mundo Olha Caralho Caralho, chega lá Os caras estão jogando Com dois times Tá ligado? Eu vou partir pra cima Do OTS É, essa aí é gastando Suicida Pega o Revenant Mota cada um O Revenant Vou ficar eternamente Fuxando neles Mota geral O Ush É, achei que é bonitinho Eu vou deixar o tempo Mas faz um tapa aí Deixou mais caro O cara tá bravo? Mas é eu? Não Tá de boa Eu tô querendo derrubar o campeonato A panelada Só tão Quero derrubar o campeonato Só tão Bateu na cabeça Fazendo um bastinado Vamos montar um squad suicida Vamos entrar junto Partir pra cima Entra a conta do Paulão Entra a conta do Paulão Caralho Caralho Tomei que minha mãe nunca pensou nisso O Davi não aprontou ainda Nossa Você não joga nem Consegue puxar junto Não é o que que os caras vai ganhando Agora o Tess tá jogando Pra galera Pra tocar servidor Tá conseguindo O Tess Tão ligando o cheater É, mano Tá ligando o macro Tá ligando o cheater W-O W-O Pode botar macro Pode botar a porra toda Foda-se Como? Coé, rapaziada Coé, rapaziada Coé, rapaziada Coé Tamo bem, hein Confiança no SSO Que nós tamo bem Amo, lê Vá, mano Só o Beste Você retardado Já tocou? O Big Mac aí, velho Opa, o outro time lá Não demorou a chegar Não, que violento Já, já É isso Pô, mano Eu tô Quase descendo lá Mocando um miogre pra fazer lá Deixa o Ulisse jogar então Deixo o Ulex já chian様 Deixa o Ulex O que? Pegar o meu pau Sentar na minha Caramba Que cara Mas vocês tá no jogo E aí, cara, sai pra lá, mulamanca. Vou cancelar o meu aí, ninguém tá assistindo o meu. Ô, casais, vamos te dar esse prestígio agora, moleque. Ô, caralho, casais. Pode montar aí, pode montar. Caiu, pô, você perdeu os views. Ah, como não? Eu tô conectado lá. Perdeu os views. Porra, casais, voa. Você tá de sacanagem, né? Vou mandar até um comentário aqui, ó. Hipócrita. Esses caras ficam seguindo outro youtuber aí, véi. Vou voltar pro áudio do game lá. Que alegria que você... É bom pra correr. Então, é bom pra correr. Que alegria que vocês desculpa. Lá vocês tão precisam. Que alegria que vocês não ajudam a saber. Que alegria que você tem. Lá vocês são muito bem. Este é o seu campeão. Como Jumpt Master, eu decidi em um curso de ação. É hora. Eu sou o Jumpt Master. Vamos chegar aqui. Mas tá difícil, hein? Difícil, tá difícil. Estamos pagando hora extra, estamos pagando hora extra, hein? O casais ainda pulou lá, tadinho. Daqui a pouco ele percebe que não tem ninguém não, mano. Ele tá em série voando, sozinho. Ele é atualizado do PT, tá aqui. Ele rindo pra caralho, da puta. Ele tá em série voando. O SSO tá pronto. Tem que confirmar, né? Vai ter o maluco que achou o jogo lá e vai voltar logo aqui. É, é, é. Ahn? O que é, Fint? É assim não. É, bora de Bloodhound ou bora de Mirage. É, mano. Aí nós joga sem colete. Caralho. Aí o Fint vai de Revenant. Aí o Fint vai de Revenant. Aí vai de Oktayna lá. Aí vai de Oktayna lá. Vou de Crypto então. Em homenagem ao Jânio. Aí o Fint vai de Revenant. Vou de Crypto pro Jânio. Vai de Oktayna. Vai bat. Tem moral, véi. Caralho, Ski Squad? Não é não. É a função, né? É FM? É a função. Complexo. É o cara de Bloodhound. quem cara? alguém mandando um comentário tira os fotos como é que é olis olha o chat do casal ta ai moleque olha o chat do casal troca o live que pariu uma sem ca tchau 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 vou dar o block põe o caos que é filho da puta agora se bobear vai graças a Deus tchau 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 Vai ter o pé. Caralho, você é doente, velho. Vai se tratar, mano. Falou. Foi aí? Foi? Foi ou não foi? Meu cu, cara. Meu cu, mano. Pode quitar? Põe São Paulo, velho. Põe São Paulo mesmo, velho. São Paulo tava aí. Foi não, foi não, foi não. Pode quitar essa porra. Que dificuldade, mano. Meu caralho, Gigi. É, vamos marcar o campo de tiro. Sai na mão, né? Exou? Não, é. É, o SSO puxou o potez. Pô, era aí. O primeiro negócio aí. Quero não. Olha lá. Olha lá. Deita no Jussara, ó. Tá passando sim. Pode contar, pô. Conta aí. É, vai. Eu já tô pronto aqui. O SSO tá pronto. Quando foi? O Liz tá ralando? É o campeonato, pô. Tá novo? O que eu tô mais porra da banha dele, hein? Ah, tá. Tá mó bralé aí, lá. Pra assistir a live. Serial. Você vai me dar banho? Depois você vai dormir. Você vai me dar banho sim. Você não é doido. Pode contar, pode contar. Você saiu. Você saiu sem me dar banho. O Carlin. Não, aí voltou. Voltou. Perdeu o Liz mais cedo. De vez de banho tomar. Pode contar, pode contar. Amor, me dá banho aqui que eu quero ver o campeonatinho limpinho, cheirosinho. Agora ela quer me dar banho agora, Matheus. Na hora do campeonato. Quando já tô sujo, fica assim, ó. Ó, puxou, puxou. Arrumadinho, tudo arrumadinho. Tá arrumadinho, bonitinho, cheirosinho. Eu só vou sair do áudio da PT na hora que tiver certeza essa porra aí. Não é, não. Pra deixar que eu te dou a cal aqui. Eu acho que vai dar errado de novo aqui. Que isso, sem ser pessimista. Não é, porque o Fint já falou aí. E aí. Mas foi na personagem. A partida da 3, os caras acabaram lá. É, acabou a terceira partida dos outros. Olha o que eu quero. Uma coisa que me lembra, tem que precisar? Alguém vai morrer. Jorjão, beição de mula? Beição de mula. Ele tiltou com o celular dele hoje e saiu da PT. Carai, cada dia um tilt, porra. Ele é foda, tá chafado. E aí, Matheus? Sim? Sim? Eu vou matar ele hoje. Eu sou da noite, Matheus. O que? Não, eu não tenho a vontade de me descer. Cara, tem uma galera, viado. São Paulo normal, volta pro São Paulo normal, hein, Casales. Eu tô trocando tiro com... Ai, eu e os caras de... Ah, mano. Gente na casa, velho. Ô, Gui Casales. Ô, Gui Casales. Take, 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 take. Vamos lá, porra. São Paulo normal, concentra aí, cara. Hum, caiu. São Paulo normal? Matei um. É. São Paulo normal? Só pra dar um migue aqui. Porra, coloca no jogo aí, caralho. Caralho, não foi pro menu, mano. Vai dar 90, não sei. São Paulo normal, então, né? São Paulo normal, por favor. É, o meu pode ir agora. Agora é São Paulo só. Só São Paulo, por favor. É. A gente tentou trocar e voltou pra onde vocês estão, entendeu? É porque não tá conseguindo casar os três squads aí, nem na vaga 2. Cadê o pessoalzinho que voltou aí, esse maluco aí, mano? É. Dá, dá. Pô, 404 na casa do caralho. Os caras não se conectaram, tudo sacanagem. W.O., filho. Já demora. Os caras tão quebrando o campeonato aí, ó. F***. Falei. F***. Perreque, jato. É que vão cada um, hein? Just Planez. Chilos Planez. E Chinas Planez. Esse chat do casarzinho que tá muito bom, velho. Eu nem vi, hein? O chat do casar tá bombando. Tá, fi. Gera online. Comentando pra caralho. Tô tá faltando a doação, né? Doação, manda lá. Caralho, manda lá. Caralho, maluco, mal desumilde, velho. Começou agora. Foi, cara. Casalho, ganha mais uma aqui, eu vou doar 10 contas. Minha doa, minha doa. Ganha mais uma aqui, eu vou doar 10 reais. Dislike, o follow. S.O. Tá todo mundo de São Paulo aqui, tá só pra deixar avisado. Não, se a gente vai falar comunicador diferenciado, né, velho. É, nem é. É, nem é? Caralho. Deixa o coraçãozinho no comentário, hein? Hã? Eu deixo o coraçãozinho no comentário lá e respondem. Escreve lá, deixa o like. Gostei, casalho. Que belo complicado, ó. E você, né? Ah, é. S.O. Bação, vou deixar lá pra vocês fazerem. Decesado aí. Chefe da Polícia Civil de volta e retorna, fi. Bravo. S.O. O.T.S. 404. Bravo. 404 aí é o que chegou depois, né? Sim. É, mas vamos alugar lá, velho. Pode matar aí, pode matar aí. Agora vai, porra. Agora vai. Agora vai. Lembrei que o mais fácil te dar tiro aqui. 1, 2, 3. É, botão do play, porra. E... Tem que carregar, mano. Ah, Deus, puxou só agora. Já foi, descaro? Exatamente, acabou de puxar. Tem que ter cancelado. Pô, na ranked deve dar pra puxar todo mundo, velho. É, mas... Se tiver algo diferente, velho. É, vai ter citado. Ah, é. É, 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 é. Ready and excited. Ele tá em tempo, pô. Ele tá em tempo, pô. Tá, pô. Tava. Eu não meia. Eu não meia. O Lise ficou com uma blanca? O Lise ficou com uma blanca, pô. Bora, bora, bora. É, o Lise ficou com uma blanca. O Lise ficou com uma blanca. Porra. É? Liberto, o Lise. May the god bless you. Fala. Ih. Ó, uau, mano. Deixa assim, porra. Vou sair aqui, peraí. Porra, deixa assim, velho. Vai entrar, velho. E aí? Vai entrar, mano. 404 vai entrar. Quer trocar o líder? Fala pra ele trocar o líder, mano. É, velho. Casais são pra eles trocar o líder do... Porra, o Lule é cabaco, velho. E de repente se trocar o líder aí do log. Do log. Só para ver se puxa, entendeu? Só para ver se puxa. Troca o líder do log. Espera o mapa e de repente falta um minutinho e pouco. Puxa do outro. Não sei nem que entrou. Vou mijar aqui. Leva o meu também. Pava na bola. Joga para fora, papai. Pô, louco. Mano, que porra é essa? O conde está amostado, velho. Caralho, casais. Alô, conde. Deve ser de tempos atrás, porque faz tempo que ele não entra no Apex, velho. Caralho, velho. Tem um squad lá. O 404 não consegue entrar na partida, velho. Tá doido. Tá ele no 404 aí, velho. Tá igual o... O OTS a gente já caiu. Todas as que o 404 não foi, a gente caiu junto com o OTS. Dá W1 nos caras, dá W1 nos caras. Os caras ficaram com medo. Os caras ficaram com medo. Não é? Não, o 404 é eu, velho. Vou dar uma olhada na... É mesmo, 404. Vou dar uma olhada na Six aqui pra ver quanto que eles ganharam aqui. Pera aí, já vota aí. Ó, Six matou todo mundo, inclusive até SM. Mas esse 404 tava na segunda partida ou não, né? É, tava. Não. Tá bom. Não era outro W lá? Era três. Ah, não. Era OTS e outro lá. E outro W não sei o que, senhor. WTS, eu acho. DTS, sei lá. O cara entrou agora. Os caras acabaram de entrar, mano. Ó. Só pra trazer. Vocês me esperam, eu vou só tomar um banho ali, hein? Caralho, lava o meu também. Lava o meu, lava o meu. Lava o meu também. Falou. Não lavo ninguém, não. Pô, vou jogar uma ranqueada aqui, ó. Na hora que começa, não. Nem o meu. O maluco tá precisando de ajuda pra lavar o dele, velho. Pegar a galera que deu pra mim. Pera aí. Se ele quiser dar uma mãozinha. Caralho. Tamo junto, amizade. Vou ali tomar um banho e dar as palitas ali e já volto. Sem novidade. Valeu, valeu. Ô Gui, vou levar um lanche pra vocês, molequeão. Pra não perder o foco. Pô, abastece o pai aqui, na moral. Traz um burgão aí. Tão querendo derrubar a gente aí no campeonato. Filé com fritas. É. Olha o nome dos caras. Quatro e quatro. Ô. Ô. A Six ganhou as três partidas, mano. Uma com 14, uma com 10 e outra com 13 kills. Puta que parê. É muito vício, velho. Os moleques tão bravos, velho. A Six e o Goth. Eles tão de Pathfinder, Couch e Wave. Eles tão de Pathfinder, Couch e Wave. Igual a gente. É. Mas a gente ganha. É a próxima. Obviamente eles estudaram a gente, né, velho. Óbviamente. É isso que é estado aí, assim. É. Porra. Estudou. Estudaram. Esses caras aí todos aqueles parados no controle. Que são as pernas. Que são as pernas. Que são as pernas. Não dá pra ser melhor, Theyis. Tô mesmo. Vou comprar essa porra também, cê vai ver. Matar todo mundo, velho. Carlin, cê tá fazendo merda pra variar, né Filha da Filha. o carlinho tá mutado aqui mano cara carlinho você tava mutado aqui velho agora é mateuzinho pô os caras me mutaram tô mutado tô mutado porra que você tava aí pô tá mano caralho cheguei nessa porra cheguei nessa porra é não tem como é mas aí tem alguma coisa que deu alguma merda aí a gente tá olhando as fotos do nosso grupo aqui a svk e a 6 estão caindo no mesmo lobby e tem foto de da svk campeã e a 6 também é como assim primeiro lugar vai pegar 2 de cada chave nao os caras estão caindo para a diferente falando que tá na mesma partida aí foda em um organizador vai ver isso mandaram a foto porra na hora de como a o campeão tem que esperar até ficar parece mesmo se perder os espera a partida acabar isso É, hein, pô. Não pode estar, não. Ah, não. Então show. Olha, tu não vai ter como fazer meia, fazer meia 3-0. Eles são muito burros, velho. Uhum. Vai dar merda. Mas, tomara que seja com a Six. S.S.O. é tudo certo. Pode contar aí se você quiser. Aí dá W.O. pra geral aí nessa porra e a gente ganha. Entrega a taça. Entrega a taça nessa porra. Esse maluco da Six é foda, velho. Eles gostam de um Tony Party, esses arrombados. Sim. É, evitar, mano. É evitar, mano. O Pathfinder deles joga demais, hein. É, mas no final. Ó, foi. Agora puxou, é. Vai lá, molecada. Destrói, hein. Agora vai, hein. Destrói, molecada. Porra. Agora vai. Eu dou a calma pra vocês aqui, pra vocês virem pro lado do jogo que você der aqui. Demora. Beleza. Será que é o mapa, velho? Só falta ser isso. Eu fui criado por isso. Eu acho. Uou. Eu fiquei de ódio, mano. Eu fiquei de ódio, mano. Esse experimento vai ser capaz de ser capaz do inimigo. É, exatamente. Foi isso aí. Vamos ver, vamos ver. Bora, vai. Esse é o seu campeão. Alô, alô. Vamos fazer uma escolha, landa aqui. Aqui vamos, se tiver alguém na base aérea, a gente vai mais pra frente. Não, não tem ninguém em base aérea não, mano. Não, tem dois times no que tem. Não, não tem ninguém. É, baixa mesmo. Não, não tem ninguém. Primeiro, não é nós. Vamos lá. Vamos lá. Nós nos encontramos dentro da próxima linha. Eu vou fazer um negócio. O que é isso? Hã? Parece ser a mesma safe, hein? Pô, isso é a lifeline aqui já, hein, mano? Cuidado. Um encontrado, distante. Atenção. Há um novo diretor de kill. Tenha atenção no novo diretor de kill. Tá, eu tô de prauler, tá, mano? Achei a roupa aí. É, tô procurando. Achei, 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 achei. Pô, tem mais chip e chocombol. Ah, melhor. Ah, já vamos pra cima aqui, pô. Eu tô de... Eu tô de... Tô de... Tô de capacete lendário, hein, mano? Não. Não, eu tô... Tô marcando, tô marcando. Tô olhando. É, eu vi, eu vi, eu vi. Não, é outra safe, mano. Ó, a gente dá pra ir pro escoamento que a knife também vai parar lá. Dois coletes azul, um branco, não tá mal não, mano. Espera só. Não, mas caiu gente no escoamento não, mano. Não, mas caiu gente no escoamento não, mano. Não dá pra ir aqui, mano. Dropei uma 301 aqui. R3-01 aqui. R3-01 aqui. Body shield aqui. Level 2. Se achar Wingman aí, eu aceito também, mano. R3-01 aqui. R3-01 aqui. Beleza de ged town. R3-01 aqui. Afe? e aí e aí ele correu ele correu ele correu ele correu ele não pegou banner ele não pegou banner vai não vai não vai não vai não vai não tá eu eu tô de 99 e mano eu quase derrubei o pet velho eu finalizei a live eu tô jogando Os dados são próximos a seguir. Eu tenho... Já tenho... Já tenho! Eu já tenho, mano. Eu já tenho, mano. Eu... Não, eu estou de Prowler com o Hop-Up, mano. E... 99, velho. Foi, pô. O cara da... 404. Mano, eu quase... Mano, é porque o pet estava com um shield roxo, velho. Senão eu tinha derrubado ele, velho. Foi por pouco, mano. O Vizi... Ah, tá. É o Casares, é o Casares. Ah, tá. Tá, eles estão em dois já. Tô voltando, tô voltando. Tô aqui, tô aqui. Estão embaixo, estão embaixo. Um ficou pra trás, um ficou pra trás, mano. Não quer... Ah, é uma Wraith, é uma Wraith. Não, não. Eles estão correndo, mano. Ah, eles estão aqui, ó. Quer punir, não? Eles estão lá abertos, mano. Calma, Casares. Calma, Casares. É, não, não. Eles estão só correndo, mano. Vamos pegar a posição. Tá, a gente precisa escanear de novo pra saber onde vai. Balão, pegaram o balão, ó. Ó. O subjeto é encontrado. Estudando um zipline. Ah, é atrás? O bagulho é atrás? É, então. Mano, eu queria uma wingman, velho. A Brawler come muita bala pesada, mano. Deu tempo, não, mano. Deu tempo, não, mano. Tem gente pra cá, tá, mano? Tô no high ground aqui com o casal. Enemy over there. É, deve ser os caras, deve ser os caras. Mano, eu acho que jogar ali... Ali é ruim, mano. Vamos lá. Melhor descer, velho. É, marca aqui, marca aqui, marca aqui. Melhor descer, velho. Eu vou assistir esse ponto. Introducing um novo zipline. Leve um gás trap atrás. Aqui é dentro da próxima zipline. O bagulho está sendo entregado. Lá é muito aberto, mano. Eles vão tomar tiro de cima, velho. É, aqui, aquele beacon lá. Vamos lá. É, são eles, mano. São eles. Não, tá suave, mano. Eu acho que a gente vai ficar preso aqui, mano. Eu acho que é aquela casa de larga. Você deveria fazer uma pesquisa aqui. Vamos explorar dessa forma. Olha. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Estão em cima já, mano. Não consigo passar. Não consigo passar, mano. Passei, passei. Cuidado. Estou com o Fint. Estou com o Fint. Estou com o Fint. Você está de capacete dourado, Fint? Fint, você está de capacete dourado? Toma, toma. Boa calma, mano. Boa calma. Peraí, eu não acho ruim em nenhum jogo, nenhum jogo, mano. É, são eles, são eles. Eu tenho seis também. Quatro, eu tenho dois shieldão também. Shield cell, aqui. Você tem shieldão? Eu tenho duzentos e corte, eu tenho duzentos e corte, eu mesmo. Uma só. Dá pra jogar aqui, ó. Eu tenho um pouco de pesquisa nessa área. Olha, tem gente aqui, já, já. Level 4. Não quer ir pra outra casa, já? Essa é aonde você vai encontrar algo aqui. Vai no Fase. Pô, viado, você tem que fazer portal, caralho. Sei lá, os caras podem pegar, os caras podem pegar antes, mano. Tenho uma, velho. Dropa a granada, então. Dropa mais uma aí pra mim. No, uma só segura, mano. Dropa bem, and wait. 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 A loba é útil? A loba é útil Nós nos encontramos dentro do próximo rosto Como serendipitous Os moleques da OTS pegaram... Tem gente rilando aqui perto Eu toquei pro lado de cá, vou tocar pro lado daí Não, não, eu tenho limite Tem gente aqui, tá? Tem gente aqui, tá? Ó, tem gente aqui, ó Não, não, tá suave, tá suave É outro caos aqui, mano Travar a porta, olha lá Não, não Aí, consegui quebrar, consegui quebrar É então, mano Não dá pra deixar escudo não, velho Liberi a porta aqui, mano Lógico, cuidado Ó, acabei de ver, tem um cara lá Eu vou punir esse cara que tá lá, mano Eu vou punir esse cara que tá lá, mano Cautique aqui quebrado, quebrado, quebrado Eu vou pincel Eu vou pincel Jovem a loba Colude Temos do Arquim Eu tenho duas kills, hein Duas kills, é a gente contra o OTS Contra os cara, mano Eles são High Ground, eles são High Ground Eles estão aqui, mano. Mano, eu vou lutear o Cautic. Aqui, ó. Cuidado, cuidado. Ahn... Eu acho que eles estão em cima da gente, velho. Tem que saber onde posicionar o Guide, mano. Destruíram um Guide fora. Eu tenho duas Granadas, mano. Eu acho que eles estão na direita aqui, mano. Eles estão... Não, eles estão em cima da casa, mano. Não sei, mano. Não sei, mano. Nossa, mano. Eu apertei o botão errado sem querer, velho. Quase que eu quebro a porta, velho. Caralho. 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 Vamos explorar aqui. Eu, será que eles tem a ult, será que a ult tá up deles? Aí eles desceram, 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 tomando down aí do cara. Quebrei, 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 quebrei. Ah, mano. Eu tô de lado, eu tô de lado. Caralho, mano. Devou, chão, velho. Vai, velho. Bete calminha, mano. Bete calminha, mano. Bete calminha, mano. Caralho, mano. Bete calminha, mano. Nós temos nossos campeões Apex. Ah, velho. Eles tinham a posição de cima, mano. Eu trollei, eu trollei, eu trollei, eu trollei. Ali foi bad, calminha. Levou a porra do APT, peraí. O que? Ia fechar fora, mano. Ia fechar fora, ia fechar na quina da caçada de fora. Mano, tem que esperar fechar, mano. Se fechasse fora, eu vi fechando dentro, mano. Tem como ser ver. Tem que esperar fechar, mano. Foi bad, foi my bad, foi my bad. Tem como... Aqui, como que vê o histórico, a última partida? Que o Pint esqueceu de tirar o print, tem como ver, não tem? Touch, touch. O Pint. Aí mostra... Mas aí vai mostrar só a skin do Pint. Só a do Pint. É, só a do Pint. É, faz o videoclip, pô. Pega o videoclip e... Aperta o share. O share. O share. Share, 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 share. Eu vou atirar antes que... Eu vou já fazer o meu aqui. Pra garantir. Vai declarar comigo. Aí é o que? Salvar videoclip? Que que é? Não, espera aí, vai apertar quadrado. Abilitou quadrado? Habilita quadrado. Não, não. Abilitou quadrado. Se você apertar o share, vai carregar o vídeo, tá ligado? Que demora um pouco. Ah, tá de boa. A impressão de partida... Pô, é a última partida agora, né? É. Ô, Gui e Casazes, ali cês foram que abaixem mais, né? Na moral, velho. Não, eu que abaixei, velho. Eu dei 190 de dano em um, velho. Eu achei que dá uma pra... Eu pertei, mano. Dei o print dois segundos depois, tirou o... Deixa eu só ver se eu consigo pegar o videoclip aqui. Pera aí. O que eu pensei foi... Ruxar, mano. Pera aí, só um pouquinho, pera aí. Mas o ideal era ter ruxado. Seguir ruxar quando estivesse fechando, mano. É, exatamente. Passou ruxado e sai todo mundo junto. Nos campeonatos os caras não vai disputar a última safe, mano. É lá que eles se viram, pô. É nessa nossa. Ele tava meio fã. O Guilherme... Era só o Guilherme ultar lá fora, pô. Era a seleção. Eu mandei pro Guilherme. Pera, o Guilherme ultar lá fora, os caras se fuder, mano. Não, pô. Mas tá bom, tá bom, pô. Tá bom, galera. Tá bom. Mas a galera do UTS, eles são merecedor pra caralho, velho. Eles deitaram muita gente, velho. Eles são bons, velho. Eu dei 180 de dano em um, mano. Acho que ele mandou. Você mandou a imagem, hein, o Cazares? Pro Finch? Mandei, mandei. Ele te mandou, o Cazares te mandou a imagem. Valeu, gente. 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 É porque hoje não é final também. O negócio é classificar. A gente já tá classificado, já, velho. É, pô. Consistência, mano. O negócio tem a consistência. Não adianta você matar a noite e morrer no começo. O que é, pô? Apesar que os caras matam pra caralho. Não, mas tá bom, pô. É, tamo botando pra caralho, pô. Tem que ir lá na corrente, né? Tem que ir. Tem que ir. Como é que eu faço pra mandar pro grupo pular direto? É isso que é o fó, hein? Não deve demorar muito mais, viu? Você não empurrou pra baixo aí, não? Não, então peraí. Vamos falar com eles. Quando começar a última aqui... Tô falando sério? Tô falando sério? Vai demorar uns 15, 20 minutos. Cazares. É, oh. Cazares. Manda a foto aí que você mandou lá pro Finch. Pra mim, por favor, pra eu mandar lá pro ADM do grupo. Pra você? Qual? Pelo WhatsApp? Tem que passar o pano, você deve ter ido pro WhatsApp, né? No WhatsApp? Isso. Qualquer coisa é tirar foto. É, tirar foto na moralzinha do seu celular e me manda no WhatsApp que eu mando pro cara lá. Fábio. Aí só deve tá o preto. Um pouco melhor, né? Pô, mas agora de falar na moral. Ali cês cabassaram, velho. Falei, o Finch tinha que ter feito o portal lá dentro, cês jogaram gás pra caralho lá dentro e foda, mano. Era o risco. Os caras não tava de... Ah, o fomeguinho que ia comprar então. Pô, Matheusinho, ia fechar dentro da casa não, mano. Ia fechar na quina da casa do lado de fora, tá ligado? Onde que o Cavalos morreu ali. É, ou ali fora, mano. Mas fazia um portalzinho ali e foda-se, mano. Enchia de gás ali naquela porra e ficava lá dentro do portal ali. Tá bom, pô. Tá bom, pô. Tá bom, pô. Tá bom, pô. Tá bom. Não, a média dos caras ali era quarenta, trinta, cinquenta, os caras bravos. Dá pra gente pegar uns cinquenta, sessenta pontos. Ó, pra você ver, na galera do grupo B, o quarto colocado fez trinta e nove pontos, a gente tem mais uma partida pra jogar ainda. A gente tá com quantos pontos? É pro Carlos. A gente tá com trinta e nove já, velho. Nas partidas de ontem, o quarto colocado, o grupo B, fez trinta e nove. É, então. É isso que eu tô vendo aqui. Tem mais uma pra jogar, velho. O foda é a galera do grupo C, é o grupo D que a gente não sabe. Ah, eu tava acompanhando. Você tava pensando com ele também. Começou a conversa. Mandei aí já, mano. Do nosso... Fala que eu tava de cult que eu falei com ele. Valeu. Chegou aí? Ah, eu acho que ele tava no quatrocent... É, é isso que eu ia falar. Pera aí. Chegou, chegou, cara. Valeu. Ó. É o que que deu aí? O que que tem que saiu? Tem que mandar a foto pro maluco aqui. Mandou, não? Mandar agora. Mas por que o Fint saiu? Ele vai mandar aí pro filho. O Fint esqueceu de printar o resultado. Não, mas por que que ele saiu do grupo? Você saiu do grupo, Fint? Ah, eu. Eu não achei ele aqui, não, velho. Vai ter que chamar ele aí de novo. Ó, ele vai ter que chamar a gente. Tá atrás dele? Nossa, olha aí. Eu achei. Não tô mostrando aí no bagulho, né? Vai trocar alguém aí? Não, mano. Eu tô de boa. Mandou? Mandou? Mandou um aí, ó. Mandar agora. Ah, ele mandou um aí, ó. Você vai mandar no privado ou no grupo? No privado. No privado. Deixa eu jogar. É. Essa é a gente jogar. Oi? Pera aí, cara. Tá meio travado. Tá meio travado. Pera aí, eu ia dar uma coisa. Ó, o negócio é manter como é que tá aí. Ver a pontuação de como é que vai ficar. Porque a coisa é trabalhar com a Watson também nessa... Na próxima partida, sacou? Aí entra o Matheusinho de Watson rasgando o cunhão. Cama de Erléia. Pô, mas tamo bem de cálcio, velho. Tamo bem nesse esquema aí, velho. O foda da Watson é que a ult dela tá muito ruim, velho. A ult tá... Ficou muito bosta a ult, velho. A Nefarão é? Então, a ult agora tem tempo, pô. Ela... Ela estoura do nada. Ah, tá. É 90 minutos, parece. A Watson é só pra emergência, igual eu fazia antes. Segurar até se alguém tá ou coisa do tipo. Tá legal. Não conseguiu nem sair, velho. Ou se botar na hora, tá ligado? Mano, é... Ficou zoado, velho. Deu erro, deu erro, deu erro, velho. O que tem que falar? Alguém quer entrar aí, velho? Não, segue, segue. Ah, segue, filho. Segue, filho, segue. Os moleques tão bem, tão bem. A gente tem que escutar, mano. É, pô. Joga com um relógio mais do braço. Mano, a única que a gente apavorou foi essa emocionada do final aí, velho. O resto é o que dava, velho. Sim, sim, sim. Cara, vocês tinham que jogar com o áudio da PT aberto, velho. Pelo menos um... Mas vocês não vão ouvir o Fint, velho. Dá pra dar prota. Dá prota aí. Dá prota aí. Dá prota aí. Dá prota aí, ô Gui. Aí vocês vão ter que ficar quietão também. É não. É melhor o Matheus infiltrar e passar pra eles, mano. Não é melhor. Pode ser, pode ser. Vai ficar uma falação pro caralho na cabeça deles. Ainda vão entender porra, né? É... É... Matheus infiltra aqui e passa pra eles. A gente não tá falando pra caralho. Tá passando as calmas. Não, deixa de evitar. Deixa de evitar. É a última partida, galera. Tá dando certo, tá dando certo. Pô, uma terceira. Já fizeram bem demais, velho. Já fizeram bem demais, velho. De três partes, de quatro, já tamo, porra, em segundo. Em segundo de novo, porra. O Fint tinha que ser o cara pra tranquilizar a galera. Mas o Fint também é apavoradão. Eu tô aqui gritando pra ele aqui. É... Por isso mesmo. Ele que tinha que passar o carro pros moleque aí mais tranquilão, ele passa mais apavorado. Mas vocês tão me ouvindo aí? Os casais aqui? Não, pô. Dá pra ouvir vocês. Beleza, beleza. Pô, mas o Fint, ele deu as duas causas ali pra chegar naquela casa ali top, velho. Ah, ele mandou bem. Desde o começo da partida. Sim, sim. Fez a rotação maneira. Sim. Não, a gente escolheu bem a rotação. Sim, sim. Mandaram, velho. Foi só o abafamento da última C. Não pode. Você anteciparou ela, né? É, eu não sei como foi, não. É porque ela não era, mano. Eu jurava que eu via a safe fechando, tipo, dentro da casa aí. Não tava. Não, então, eu pensava, tá ligado? Então, mas você tem que pensar se tem alguém de Lázaro, pô. O Gui tava de Lázaro. Se fizesse isso daí, jogava no TP e deixava... Mas não ia fechar dentro da casa? Não ia fechar dentro da casa. Não, tô falando se fechasse dentro. Ah, não. Era GG, oi. Só que os caras rucharam, às vezes. Não tinha Lázaro, não, mano. Os caras não tinham Lázaro. O Gui tava de Lázaro. Os outros caras rucharam. Quem foi ruchar se tivesse de Lázaro, por exemplo? O Caramelo? Tá bom, tá bom. Vamos que vamos. Vamo pra prova que vamos, sei. O que é esse aí? O que é esse aí? O que é esse aí? O que é esse aqui, mano? Toda hora eles tão caindo. O que é esse, pô? Não foi não? Acho que foi certo, foi não? Foi certo, mas o 404 no... 404 aí, mano. Como é que tá a pontuação deles, Matheus aí? Oi? Oi, cara. Pontuação do 404. Ah, eles não jogaram a primeira batida. Eles perderam o NWO? Ah, não. Mentira. Eles eram do outro chaveamento. Ah. Por que esse moleque não entrou? É o quê? Ele não vai jogar mesmo? É. Um saiu, aquele que perdeu no primeiro já saiu, desistiu. E um outro tomou o NWO. Aí, esse é só pra cá. O último. É NWO. É NWO. Pá pá pá. Pá 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 pra nós. Já lavou bumbulhos? Já, tá limpinho. Faça uma na gente. Cheirozinho com creme. Aí sim, carai. Meu bichinho passou creme na minha cara. Já tá pronto aqui, velho. Eu quero ficar manjando skin aí. Manjando outro. Nós mesmo ficamos manjando os caras. A gente tá acertado de Watt. Certeza que é os caras. Põe skin escura, porra. É, põe skin escura, galera. Tá com um grilo. Com um grilo, velho. Quer chamar mais atenção, não? Botei uma piora ainda. Botei uma piora ainda. Nossa senhora. O que que ela colocou? Deixa eu ver. O cara botou um pedaço do sol no corpo. Nossa. Vai camuflar, vai camuflar. Vai camuflar. Vai dar bala. Carai, que negócio. Nossa. Eu vou pensar no animal aqui. A gente tinha ataque 39 pontos. O quarto lugar de Watt tá com 30, 35. Não, mas tem que ganhar. Tem ganhar. Caralho. Nossa, olha isso. Que pariu, velho. 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 Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Parece um cigano, mano. Tá com uma girafa, mano. Tá com uma girafa, cara. Vai dar ruim, pô. O cara que ele foi, foi ele. Aí, ó. Deu ruim. Viu, tinha com uma coisa. Vou trocar. Minha boa notícia é, mas eu. Pelo menos eles vão ser rápido. Vamos lá. Se curou. Se curou. O que é isso? Aí, ó. Vai trocar a skin, velho. Vocês já ouviram o que a gente falou aqui no grupo aqui? O que é isso? 5x1 tá doido. Mandou aquela banheta, fi. Aquela banheta. 5x1, nada. Os caras aqui já estão com intimidade grande. É, você viu? Cheio de... Vai sobrar pra você, Matheus. Cheio de hack-jack. Meu fi, já tomou uma garrafinha de cerveja na mão. Deixa eu fazer o gráfico. Tá fraca aí. Põe o... Meia noite, ô casaco. Então, logo original. Meia noite é top. É o que tá, mano. Você vai ficar manjando aí. Laranja não. Por laranja é a cor que mais chama atenção, viado. É, então. Tá pronto aí, tomar. Isso aí, uns usamos assim. Um preto, sei lá. É isso aí. Meia noite é top. Escurão, ninguém vê. Hum... Vamos que vamos, galera. A última eu vou fechar com estado de ouro. É, tá com esquema também. Alice, você quer jogar? Alice falou que vai jogar. Agora o... O... Alice... Os maluco da parte... O que foi em cima da gente, sabia que era a gente, velho. Matei dos esquerdos. Matei dos esquerdos. Matei dos esquerdos. Qual a chance, velho? Do... Do squad que tá participando do bagulho cair perto da gente e... Eu não tenho. É porque tá ficando... Tupinho, Casares. Dois squad na nave. Vocês mais um. É, pode crer. E ali, rapidinho, eles chegaram e fecharam em cima. Então, cara, junto com o pagode inteiro, sim. Ó, se vocês estivessem naquela posição deles, vocês tinham ganho. Ei, eu tô te vendo. É verdade. Mas aí tinha que ter o Watson, velho. Não dá pra ficar em lugar aberto igual eles estavam sem Watson, não. Qual tipo de protégio tanto ali? As coisas são personagens. Sim. E é aquela seca da Watson. Pronto sim. Pronto sim. Proca na casa. Tô certinho, moleque. Tô certinho. É, sei. Impede de ver também, mano. Aquela seca da Watson. É, então. Busca muito, tá ligado? De longe. Você não pega o boneco lá de longe. Mano, eu não achei uma win, mano. Uma win, mano. Uma win, mano. Ih, ó. É NRG, mano. NRG tá bom. Então, beleza. Foi, foi, galera. Foi. Vambora, rapaziada. Pode ser, mano. Pode ser, mano. Pode ser. Pode ser, mano. Não é como uma roca, mas as rocas estão no seu lado. Eu digo que nós chegamos aqui. Pegue seu dedo, se você tem um sistema respiratório. Já está caindo o que cai, mano. Eu já tenho o Lázaro, mano. Atenção, o próximo rio está longe. Primeiro rio. Eu deveria ter visto isso vindo. Não, mano. Eu não achei duas partidas... Duas partidas que eu não... Duas partidas que eu não achou uma unha, mano. Estou com três kits médicos aqui, mano. Medkit aqui. R301 aqui. Acabou. Quero... ... ... ... Eu acho que nós somos aqui. Aqui, vou marcar, peraí Body shield aqui, level 2 Aqui eu vou! R99 R99 aqui Optics here Close range O cara Eu usei, eu usei, eu já peguei One minute, the ring is far Sem ult Let's explore this way Optics here Shotgun, medkit aqui 45 seconds, ring is far Mano, tem coisa para lutear aqui ainda, peraí Optics here, close range Extended heavy mag here, level 2 Eu estou com outro acelerador de ult aqui, mano Mano, eu preciso de uma wingma, velho Mano, eu preciso de uma wingma, velho Fala que vocês acharam uma wingma aí, por favor Mano, o... o parça aqui é o ultimo aqui, mano Vem aqui, ring movement in progress Achei uma wingma, achei uma wingma, peraí Pronto, agora eu estou de boa, mano R99 aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Eu estou com um... o... respawn móvel aí Eu tenho um respawn móvel Pode pegar, pode pegar, estamos aqui Atenção, delivery care package Care package coming in Backpack here, level 2 Ó, eu dropei isso aqui que eu não consigo carregar, mano Ó, tem... Não, 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 não dá Nenhum acelerador não tem um... Level 3 Não, não, já tem, já tem Não, não, já tem Pode ser algo de bom assim Aqui eu estou Aqui eu estou Tô suave, mano. Finalmente consegui jogar com a minha Wingman agora. Ah, então. Pega o meu aqui, Cazares. Vem cá, vem cá, vem cá. Troca, 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 troca. Troca, porra. Vem cá. Vem cá. Não parece que não passaram a torre. A gente vai pra onde? É, eu acho que vai ser isso, hein, mano. Uso o fremotor, mano. Ok. Não, não precisa travar não, que é lá, é lá. Já tem gás em todas, já. Shadow rifle em algum lugar, mano. O importante vai ser a próxima rotação, mano. A próxima a gente tem que pegar, mano. O que é aquilo lá? Aqui, ó. Aqui. E tem um lá. Eu tenho um subjeto em view. Tá. Pode. Atira, pô. Pode atirar, mano. Pode atirar, velho. Só se for chance de pegar a kill, velho. Não, na hora de rotacionar, se pá, a gente vai ter que brigar, mano. Vai ter jeito não. Tô aqui, casete, com você. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Attention. There is a new kill leader. Scanning for the next ring. Check your mini map. A gente tem que rotacionar agora, mano. A gente tem que rotacionar, mano. Quebrei, quebrei, quebrei. Não, 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 não. A gente tem que rotacionar. Vamos rotacionar por aí mesmo. Tenta pegar a kill, mano. Tô aqui. Vamos pela direita, rotacionar tudo à direita. Sentido da artilharia, não. Vamos explorar por aí mesmo. Vamos explorar por aí mesmo. Não, eu tô suave. Tem um ult já. Não tem muito espaço pra carregar, não. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, pô. Não tem, não tem, não, mas também não tem. Eu acho que isso... Opa, 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 opa. Paralho, que susto viável. Quer, quer olhar aqui, pô, o que que tem aqui? Deixa eu ver se tem um colete aqui, mano. Ah, tá certo, mãe. O que que é, né, mano? É, vou voltar, vou voltar. Demorou, 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 joguei pra trás, ele tem. Oh, por que que a gente tá aqui, velho? Não, tem que passar, tem que dar a volta, mano. Tem que achar um lugar pra gente jogar, mano. Não, mas lá, ó, tem uma zip passada aqui na minha frente, velho. Tá, eu vou espalhar uns gás aqui pra trás, peraí. Eu acho que fecha aqui. Aham, mas não, 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 tá, suave, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem. Nove segundos, oito segundos. A posição deles é boa, mano, mas... A gente vai ter que jogar no portal, velho. Eu sei que dá pra jogar aqui também, tá? Dá pra jogar ali também, mano. Tipo, nas últimas safes dá pra jogar ali, tem cover ali. Ah, meteram... É, isso, isso é bom, isso é bom, deixa jogar. Não, eu tô tentando atirar nos caras, velho. Tem, tem, tem gás no corredor, tem gás no corredor. Não, mas não tem, mas a gente, a gente tem que, tem que tentar ganhar aqui mesmo, não tem como não, mano. Ó, tem, 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 tem squad fightando atrás, mano. Forgot that. Tô vendo o tiro aqui, mano. Não, não, não tá mal ainda, não tomou mal, mano. Eu tô marcando aqui as costas aqui, tá? Ó, acabei de ver um cara aqui. Boa, 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 boa zip, boa zip, boa zip. Não, tem, mas tá longe, mano. Ó. Ô, quer tentar farmar kill daqui, mano? Ah, ah, eu vou tentar farmar um pouco de kill daqui, mano. De longe. Valeu, tem um life. Boa, boa, boa. É isso, caralho. Ganhando a kill, porra. Não? Eu ganhei a assistência, porra. A zip. Calma, Matheus, calma, Matheus. 30 segundos, remain. The ring is nearby. Famamos uma kill, é isso, mano. É isso, é isso. Não, mano, não é assim, velho. Não é assim, velho. Não adianta a gente só pegar posição, velho. Os caras tão ganhando muita kill, velho. A gente tem que pegar umas kills também, mano. Aqui, 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 ó. Tem guys no corredor, porra, caralho, mano. A gente vai ter que sair daqui, velho. Não vai vir ninguém aqui, não, mano. Não tem ninguém aqui, não, mano. Nossa, tá lindo, mano. Tá lindo aqui, mano. Aqui, que é a arma, a arma, a arma, a arma. Reloading. One minute, ring's not far. Frag out. Aqui, eu vou. Throwing arc star. Reloading. Reloading. Não, 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 não. Let's go this way. Reloading. Onde, 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 onde? Não. Ah, eles vão finalizar, velho. Vai finalizar lá. 47 no life, de um. É, 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 é. Reloading. Eu não tenho também pra te arrumar. 45 no life. Ah, vamos... Vamos descer, mano. Tem que descer. Aqui é safe, aqui é safe. Ah, aqui é safe. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Nessa pedra, nessa pedra, nessa pedra. Ah, tem um caixa. Caralho, os caras tão tudo aqui, mano. Ah, velho. Eu não vi esses caras aqui, cara. Tô de Lázaro, velho. Tô de Lázaro, velho. Mano, não, eles estavam soltos ali, velho. Escondido no canto, velho. Como assim, mano? Ai, velho. Mano, eu jamais imaginei que esses caras, ó, tava ali, velho. Mano, e toda vez eles estão de Devotion, Crabble, mano. Vou pôr o áudio da PT, ali. Mano. Eu sou aí que vai voltar pro grupo aqui, velho. Já mais... Eu imaginei que esses caras tão ali, velho. Pô, velho, você tava de cima, velho. Deu aí, ground, velho. Tinha que ficar paradinho ali, velho. Abafado demais. Tinha que ficar aqui atrás. Tinha esperado um pouquinho, mano. Vocês iam ver os caras chegarem pra ele dar na cara na direita. Pô, a partida anterior dessa aí que vocês perderam, os caras tavam de cima só administrando, velho. Era muito mole, foi muito apa-faz. Mano, mas eles tavam num lugar sem cover nenhum, mano. Não imaginei que ninguém... Mano, mas vocês tem que fechar junto com a safe, mano. Se a safe começa a fechar, vocês saem correndo igual maluco. Você conseguiu tirar o print aí? Mas é pra posicionar, pô. Aí. Pô, você já tava posicionado, velho. Pera aí, galera. Rapidinho. Pera aí, rapidinho. Ô, Cazaz, você conseguiu tirar o print aí? Vou puxar o vídeo que ele fez aqui e eu vou tirar o print. Tá, beleza. Continuou? É que o Fint printou, só que ficou com a terra toda preta. Mas tá bom. Vocês três, velho. Tão muito ruchador os três, velho. Tem que ter alguém pra segurar. Não, a gente não ruchou. A gente não ruchou em ninguém, não, mano. Os caras tavam escondidos. Só que cê esquentaram, velho. Olha, você caiu, Gui. Olha, você caiu. Os outros dois não tavam nem perto, velho. O Ulisses e o Fint. O Fint e o Cazaz. Eles tavam pra trás, velho. O Cazaz foi pro meio. O Gui pela direita e o Fint pra trás. Eu não vi onde era a safe, velho. Pô, mano, você tinha que fechar junto com a safe, mano. Você tava na safe, velho. Era só ficar na ravenezinha. Se você fechar... Não, a ravene não era safe. Não era, tá bom. Não era, não era safe, mano. Tinha que descer, velho. Ali não era... Vocês desceram pra caralho, velho. Desceram muito. Ali não era safe, velho. A parada de cima não era safe, velho. Cara, mas olha só. Segurava um pouquinho. Segurava um pouquinho. Mano, se a gente anda junto com a safe, a gente fica não aberto. Eu queria pegar a posição. Mano, você não viu os caras? Os caras não fecharam as safe com a safe? Pegaram você ali? É porque ele viu, fechando com a safe, ele consegue ver quem vai pro meio da safe. Porque igual vocês fizeram, foi todo mundo pro meio. Aí os caras só juntou e vocês. Foi o que aconteceu. Ficou um squad de cada lado. Um da esquerda e um da direita. É, mano. Se vocês fechassem junto com a safe, vocês não iam tomar... Não, não. Papo 10. Na hora que vocês estiverem aqui, vocês vão se ligar que o bagulho é diferente. Mas a gente tá aqui de fora tentando falar, mano. Tem que ouvir o que a gente tá falando. Eu fiquei falando as 30 vezes, gritando igual o retardado aqui. Vocês ignoraram e fizeram merda. Só isso, velho. O que você ficou gritando? Você ficou gritando pra gente? Ficou falando, volta, velho. Volta, vai pra safe. Para de ficar dando tiro de cima igual o retardado. Pra nada. Mano, ele formou duas kills aqui, velho. Uma pra meio ponto, velho. Não, duas kills, velho. Tá, lembro, pro meio ponto. Um ponto. Sendo que vocês podiam ter ganhado 15 e ganharam 10. Tá bom, velho. Mano, os caras estavam jogando igual o rato, velho. Eu nunca vi isso, velho. É isso que eu tô falando. Do jeito que vocês estão lá dentro, a gente daqui de fora tem uma visão mais tranquila do que vocês aí dentro, mano. Três caras escondidos num canto parado, velho. Eu nunca vi os caras... Porque eles foram inteligentes, velho. Eles pegaram o spot de vocês em cima e saíram. E olha, da onde eles... Eu sabia que você tava ali há muito tempo. Segui segurado naquele cantinho, velho. A lógica que sabia, velho. Olha, da onde eles vieram ali... Da onde os moleques que estavam te cuidando ali, se eles vêm por trás, eles matam os moleques tudo no beco. Mas eles foram inteligentes. Eles viram vocês em cima que vocês ficaram atirando igual a retardada? Eles recuaram e esperaram você vir pro meio, velho. Isso é óbvio. Eu desci canal com o casal por outra pedra, velho. Vão pegar aqui. Na hora que a gente tava aí, eles estavam nas costas do Gui. Então, porque eles sabiam que vocês decidiam. Eu tava vendo onde eu vi o... Eles pegaram vocês de costas. Um pouquinho antes do Gui cair, o casal já tava lá embaixo. Ele desceu deslizando pra caralho. Então, mano. Eu tava vendo, mas eu vi os caras ali atirando no... No Bento, velho. Eu dei uns tiros nos caras, mas eu saí fora, tá ligado? Não, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu tava testando os três, velho. Devagar, igual a OTS, velho. Vocês ganharam o What the Fight mais ou menos assim. Mas tá bom, galera. Tá bom, tá ótimo. Chega, tá bom. Falei, mano. Quando eu fecho na aberta é foda, velho. Pra mim, que eu tô de caos. Valeu, valeu, galera. Não, mas é isso. Olha, igual... Mano... Mano, mas para pra pensar comigo. Se você joga um gás em cima deles, eles iam ficar apavorados, mano. Para pra pensar comigo, velho. Luta em cima deles, o seu gás ali já era. Todo mundo tinha certeza que a OTS era o time que tava no meio lá da casa, mano. Todo mundo tinha certeza. Não, assim, eu não tinha como imaginar. Se fosse um aleatório ali, nenhum aleatório ia ficar ali. Três caras ali, não, mano. Exatamente, mano. Eu penso a mesma coisa. Eu achei que eles estavam até embaixo. Mas, olha, aí é que tá o problema. Aí é que tá o problema. A gente tá jogando com o aleatório e com os caras que tão jogando na moral junto. Mas já tá errado. Mas já tá errado, tipo, o Gui for pra um lado, o Cazares pro meio e o Finch ficar pra trás. Sem separar, tá separar. Eu tô tomando um tiro, eu dei uns tiros nos caras e saí fora, mano. Mas então, mano, você não tava do lado dele. Se você estivesse do lado dele, vocês desceram cada um de um lado. Não adiantava, eu fui explodido, velho. Eu caí muito rápido. Eu vi, você caiu mais rápido, mano. Você tomou tiro dos três, velho. Eu tô com o problema. Você tomou tiro dos três, velho. Depois que você morreu, o Cazares foi lá tentar ajudar. Se tivesse os três, ou se tivesse um, ia morrer todo mundo. Não tem como. Eu acho que não. Os cara lá nessa última aí pegou de surpresa, velho. Os cara tinha Devulsion, os cara tava em cima. Tava de show de vermelho. Quando você caiu, Gui, não tinha ninguém perto, velho. Não tinha ninguém perto de você. Não, a diferença... Não, foi o seguinte, o Gui caiu, ele foi pra direita e o Cazares foi pra esquerda. Mas o Gui não viu que tinha gente lá e falou, vem pra cá pra gente ficar aqui. Só que na hora que a gente tava indo, os cara pegaram o Bento pelas costas. Aí eu voltei com o Cazares, a gente tinha conseguido pegar uma tua ainda lá, velho. Não, velho, não pegaram o Gui pelas costas, não, velho. O Gui tava lá sozinho, fightando, velho. Pegaram? Não, pô. Pegaram o Gui pelas costas, velho. Eu não dei um tiro. Não, de frente, mas tava os três, pô. Tipo assim, o Gui não viu que eles estavam lá quietinhos. Não, pegaram o de costas. Eu tava numa pedra e eles estavam atrás de mim. Tava, tava num canto lá. Foi na covardia, foi na covardia. Foi, foi na covardia, pô. Não, mas os caras fizeram certo, sacou? Mas assim, a gente não viu pra... Se tivesse ido pra todo mundo pra esquerda de um acaso, dava certo. Agora a gente colocou o preto e a direita e pegaram o preto. E juntos a gente morria do mesmo jeito, velho. Não ia mudar nada. Morria, né? A hora, aquela hora que eles pegaram lá em cima, depois que vocês terminaram de tirar lá de cima, um pouquinho antes de descer, vocês tinham que estar medindo a posição da safe pra ver pra onde vocês iam pular, velho. A única coisa que a gente fez errado ali foi não definir antes onde a gente ia jogar, só. Exatamente. É, não. Foi, é por isso que aconteceu isso, ó. Só isso. No estilo ali, tá bom, porque eu consegui pegar uma kill. Eu derrubei o cara duas vezes lá, mas não consegui pegar uma kill ainda. Não tem nada a ver com a gente ter avançado. Se tismou com o kill, velho. Se tismou com o kill. Kill é no final, velho. Então, mas o erro aqui, não foi o erro que eu tô tentando explicar, que o erro maior não foi vocês terem avançado no final do jeito que avançou. Se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram de tentar ficar pegando o kill à distância, igual um doido, exportando vocês o tempo inteiro, vocês poderem ir com o carro pensado ali, ó. Vamos pegar aqui a safe, ficar tranquilo. Segura o máximo forte. Vocês conseguiriam ter ganhado o jogo, velho. Tinha certeza. Vocês estavam com a melhor posição, velho. Vocês estavam de cima pra baixo. Vocês podiam ver todo mundo correndo pra dentro da safe. Eles estavam na casa. Eles estavam na casa. Eles voltaram. A safe pegava primeiro na gente e depois neles, velho. Sim, velho. Mas vocês podiam ter corrido com a safe. O que eles fizeram? Eles saíram da casa que era centro de safe. Eles não estavam na casa, não. Eles saíram de dentro da casa. Você pode ver que o squad da casa não morreu. Eles saíram e foram pra beirada da safe pra acompanhar a safe vida pra pegar a galera de Fizemos no mínimo 48 pontos. Não tô contando o kill. Tá bom, velho. O negócio é pensar amanhã. O que é o kill? Não, a semifinal você esperar. A gente deve ter feito uns 52, 53 pontos. Eu não tô tomando o kill de nenhuma partida. Só de posição. Tá bom, cara. Pensa amanhã agora. Semifinal amanhã tem demais. A semifinal é amanhã? Amanhã. Jogaram pra caralho, velho. Cinco partidas entre os três, velho. Tem noção? Quatro partidas entre os três. É, eu aprendi, pô. É, primeiro cup que a gente tá jogando também, pô. Eu tô pra te falar que assim, tudo bem que não tinha todos os squads, né? Era tipo, lá fechada, essas coisas. A gente jogou até bem, velho. Eu achei que a gente jogou bem. Jogaram demais, galera. Quatro partidas entre os três, velho. É, a gente ganhou uma, ficando em duas em segunda e uma em terceiro, pô. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Pra mim jogou mal pra caralho. Jogou mal pra caralho. Quem joga bem ganha tudo igual a Six, seu fosta. O Guardiola. Oxê. Jogou bem. Bom, boa é Six, tiveram todos os jogos, seu cuzão. Caralho. Tô louco. Vocês são brabos mesmo. Tô zoando, puta garota. Valeu, galera. Valeu, valeu. Até amanhã. Amanhã nós estamos juntos aí. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Falou. É isso, bebê. Quem mais eu ia chamar de bebê? Você tá de sacanagem, né, mano? Caralho, como é que eu paro nesse negócio aqui? Cadê? Alô? Cadê? Cadê?